Boa noite. A classe empresarial de Joinville deu a entender que já tem candidato a presidente. É o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A tradicional reunião das segundas-feiras, à tarde, foi antecipada para hoje pela manhã, com a presença de Geraldo Alckmin. E foi muito bem recebido pelos empresários, muito cumprimentado. E deve ter saído com boa impressão de Joinville. Ele vai cumprir o roteiro, ou cumpriu o roteiro essa noite, que terminou em Chapecó. Mais um capítulo nesta disputa entre Mauro Mariani e o governador Eduardo Moreira, pela indicação de candidato a governador pelo PMDB. A posição do prefeito Udo Dehler é importantíssima para qualquer um dos lados. O apoio dele para qualquer um dos lados. E todo mundo sabe que a aproximação maior do prefeito Joinville e do Dehler é com o governador Eduardo Pinho Moreira, de quem recebeu um presente de R$ 3 milhões por mês para ajudar a pagar a folha do Hospital São José. Embora o deputado federal Mauro Mariani seja de Joinville. Conversei hoje pela manhã com o prefeito Udo Dehler e ele me garantiu que não tomará nenhuma posição apoiando um ou outro durante esse período de indefinição. garantiu, contudo, que aquele que for o indicado terá o seu apoio. Lembrando que Udo Dehler é filiado ao PMDB. E se ele manifestasse apoio a Eduardo Pinho Moreira, as pretensões do deputado federal Mauro Mariani ficariam certamente fragilizadas. Por falar em Mauro Mariani, qualquer análise que se faça, aqui em Joinville, pelo menos, dos membros do diretório do PMDB, indica uma maioria confortável do deputado federal Mauro Mariani em caso de disputa numa convenção. A dúvida é sobre uma prévia entre os filiados, mas mesmo assim, políticos próximos ao Mauro Mariani garante que ele tem tanto no diretório maioria quanto teria numa prévia entre os filiados do PMDB. E eles garantem que Mauro Mariani tem reduto eleitoral, tem a região do Planalto Norte, onde sempre foi o mais votado deputado federal. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma boa noite e eu volto na próxima sexta-feira.